Nós somos irmãs em Cristo, gente. É isso mesmo. E, Serginho, você sabe qual é a importância de ser guiado por Deus? Você não vai tropeçar? Você não vai em caminhos errados? Você não vai entrar em furadas? Não, você tropeça também. É. É. Aí você faz isso. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Então eu quero falar. Você presta atenção. Presta atenção que eu vou falar. Abençoe-nos, Carol Malta, oficial. A importância, o Serginho falou algo interessante. A gente não vai tropeçar? A gente não vai andar em caminhos errados? Olha o que a palavra do Senhor fala. A importância de sermos guiados por Deus. Olha o que diz. Salmo 37, o verso 23 e 24, diz o seguinte. O Senhor nos guia no caminho que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele. Se eles caírem, não ficarão caídos. Porque o Senhor os ajudará a se levantarem. Sabe qual a importância de ser guiado por Deus? A importância de caminharmos com Deus? Não é que a gente não vai cair. Não é que a gente não vai passar por lutas. Não é que a gente não vai passar por dificuldades. A importância de ser guiado por Deus é que mesmo quando a gente passa por isso, mesmo quando a gente cai, Deus levanta. Mesmo quando a gente está com lutas, Deus está ali conosco. A importância de ser guiado por Deus, diz aqui na palavra, é que o Senhor nos ajuda a levantar. Eu não sei aquilo que você está vivendo hoje. Eu não sei a dificuldade que você está vivendo hoje. E às vezes você fala assim, mas eu sigo ao Senhor. Eu tenho agradado a Deus. Mas eu estou vivendo por essa dificuldade. A palavra de Deus para você hoje é, continua nesse caminho. Porque você vai receber a ajuda do Senhor. Continua nesse caminho. Mesmo que você tenha caído. Mesmo que você tenha falhado. Quem vai te ajudar vai ser o Senhor. O Senhor não vai te abandonar nesse momento difícil. O Senhor, Ele nos guia. Nos guia por caminhos que devemos andar. Muitas vezes nós queremos andar por alguns caminhos. Mas às vezes esses não são os caminhos de Deus. Porque a nossa visão, gente, ela é bem limitada. Vamos falar sério. Eu só vejo aquilo que os meus olhos conseguem ver. Mas Deus vê lá na frente. Se tiver uma curva, eu não consigo ver depois da curva. Eu vou ter que chegar lá na ponta para poder olhar o outro lado. Mas Deus consegue ver lá na frente. Então, somente o Senhor pode nos guiar em segurança. E segurança não quer dizer que a gente não caia. Porque a queda com o Senhor é muito diferente. A queda sem Deus, você espatifa tudo. Cai, quebra tudo, destrói tudo e todos que estão com você. Mas a queda com Deus é uma queda de crescimento. É uma queda diferente. É uma queda de aprendizado. Por isso, é importante a gente caminhar com o Senhor. Obedecer. Se caírem. Se caírem. Vai cair? Não necessariamente. Mas, se acontecer, nós vamos ter o Senhor ali. É importante a gente saber que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa com o Senhor, sim. Mas a vitória não quer dizer que a gente não vai cair. A vitória não quer dizer que a gente não vai ter perdas. A vitória não quer dizer que a gente não vai se machucar. Um exército, quando ele entra numa batalha, presta atenção, ele entra com os soldados todos ali. E aí vem um exército contrário e eles vão guerreando. Às vezes, alguns soldados são mortos. Às vezes, alguns soldados são machucados. Às vezes, alguns soldados têm até algum membro do corpo que perde. Mas, no final, quando esse exército ganha, eles são vitoriosos. Mesmo que, na caminhada, possam ter acontecido algumas quedas. É isso que o Senhor fala. Na caminhada com Ele, não quer dizer que a gente não possa cair. Mas, se a gente cair, é o Senhor quem nos levanta. Você faz parte desse exército do Senhor. Então, fique firme. Fique firme. Continue caminhando, sendo guiada por Deus. Porque, se você cair, o Senhor não deixará você permanecer caído. Ele te ajudará a levantar. O Salmo 37, versos 23 e 24. Te garante isso. E eu quero orar, te abençoando nesse dia. E te motivando a continuar firme, caminhando no Senhor. Independente das quedas. Seja guiado pelo Senhor. Pai, eu quero colocar as nossas vidas diante de Ti. E, às vezes, nós olhamos e caminhamos. Olhando as nossas circunstâncias. Mas, quando um exército vai para a guerra, ele tem um foco. Obedecer o comando do general. E nós, como fazemos parte desse exército, temos que obedecer o comando do general. Então, Senhor, que nós não venhamos olhar para as perdas, para as dificuldades. Que nós não venhamos parar diante disso. Mas, que venhamos, sim, continuar caminhando. Onde o Senhor nos guiar. Obrigada. Porque sabemos que não estamos só. Obrigada. Porque mesmo quando tropeçamos, quando caímos, o Senhor é aquele Deus cuidador que nos levanta. Que nos restaura. Obrigada por essa palavra que vem ao encontro do nosso coração. Que vem nos alinhar contigo. Que vem nos direcionar em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho